Nós já estamos devendo essa aprovação desta lei, porque o Brasil se comprometeu a ter no sistema a obrigatoriedade do preso em flagrante ser apresentado em um determinado período de tempo a uma autoridade judicial, um juiz. Nós temos, por exemplo, na Argentina é 6 horas, tem outros estados que são 12 horas, outros 24 horas. Aqui no Brasil nós optamos para a apresentação se dar em 24 horas. Isto elimina ou reduz a probabilidade de ocorrência de violências durante a prisão, tortura, choque elétrico, maus tratos e também contribuiria de forma significativa para pessoas que foram presas e que não há absolutamente necessidade da permanência na prisão. E só o juiz é que pode determinar se o caso é realmente para manter preso ou é para acompanhar em liberdade o processo judicial. Então, o presidente Renan acolheu, não só o apelo da entidade internacional que levantou esta questão a semana passada, Women's Right Watch, se comprometeu a falar com o presidente da Comissão de Passos de Justiça, senador Vitaldo Reco, para que ele possa colocar extra pauta e, se ele for aprovado, ele já poderá seguir em poucos dias para a Câmara dos Deputados.